Chegar Chegar Sociedade recreativa e tosga Podia lá eu errar Tens a certeza que queres falar connosco, filho? É que o paizinho não está em muito boas condições Eu sinto-me muito bem, hein? Eu estive a fazer a filantropia do coiso Por causa do infarto Profilaxia Prolifaxia, isso foi o que eu disse Foi o que eu disse São ordens do médico Pronto, agora que o vosso pai já parece estar por cá Diz lá o que é que queres falar connosco Eu e a Xana vamos casar-nos Boa! Olha Mas quando? Ainda não sabemos Vamos começar a tratar das coisas Mas há de ser assim que pudermos Mas porquê, filho? Então Não estás bem connosco? Não, mãe, a questão não é convosco Eu adoro-vos e tenho a certeza que não podiam ter sido melhores pais Mas há a Xana Eu sei que ela é a mulher com quem eu quero viver E só por isso não vejo nenhum motivo para não nos casarmos Sim, filho, mas era para esperarem mais um bocadinho Para não terem nenhuma dúvida Era isso Oh, mãe, se eu precisasse de pensar mais nisto Se calhar melhor era desistir já, não achas? Mas ao fim de tanto tempo juntos era muito emocional se ainda tivéssemos dúvidas Oh, filho, é que... Vocês são muito novinhos, é isso, é... Dona Alzira De que é que tem medo? De tudo, filha De tudo Do que é que vocês vão viver aqui? Oh, mãe, nós arranjamos, te vais ver Diga-me com toda a sinceridade A Dona Alzira acha que eu sou a companhia errada para o Sandro, é isso? Não, filha, não Eu tenho a certeza que tu és a pessoa certa para ficar ao lado do Sandro Então não tem que ter medo O Sandro nunca os vai abandonar Seja aqui em Beirais, em Paris ou onde for Filha, é... É uma dor que eu... O que eu tenho cá dentro é uma dor de quem vive na aldeia E sabe que quem casa aqui acaba sempre por partir Deixa lá Pode ser que a nossa Tânia fique encalhada Oh, obrigada, pai Era mesmo esse o estímulo que eu precisava Ah, dê-me lá aqui uma ajuda, se faz favor Vou levantar este hipopótamo Tenho que o pôr em condições para ir à tomada de posse do Diogo Daniel, anda lá, anda lá Um, dois, três, e... Lâção que você pegar aqui havia que acontecer Um, dois, três, e que eu vengan haido à tomada de uma quantidade...